O que é o Edifício? Muito bom dia, muito bom dia a todos. Ao assinalarmos os 20 anos da inauguração deste edifício, que se completam amanhã, foi no dia 21 de dezembro de 1990 que este edifício abriu as suas portas e foi feita a cerimónia de inauguração deste edifício. Primeiro, queria mais uma vez saudar os principais autores desta mesma obra, porque eu acho que estamos perante uma obra com tudo aquilo que implica uma obra de criação artística, também, e naturalmente aqui teremos para nos ajudar a perceber um pouco melhor o seu processo criativo, aquilo que de alguma forma hoje nós podemos usufruir. Aqui, naturalmente, a presença do mestre José Aurelio, o autor das esculturas que de alguma forma são também parte integrante daquilo que é o imaginário em torno deste edifício. Temos connosco a felicidade de ter o arquiteto Arsénio Cordeiro, autor do projeto e de muito daquilo que é hoje possível ter em torno deste tempo da memória, como há pouco nos fazia referência e nos aguçava um pouco o apetite por aquilo que nos vai trazer, e também já a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, Elísio Sombiel, que é também um homem que de alguma forma está muito ligado, esteve muito ligado a uma das instituições que em Portugal teve um papel preponderante na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que acompanhou esta obra, que tem também aqui um papel muito importante para a sua própria concretização. Penso que teremos aqui reunidas as condições para podermos conversar um pouco melhor sobre esta mataninha. E, dando início a estas conversas, que são conversas informais e que gostaríamos também depois de ter a vossa participação, porque, provavelmente, daqueles que usufruem do edifício, daqueles que, ao longo destes anos, foram parte integrante daquilo que é o trabalho do Arquivo Nacional, também são capazes de aportar aqui alguma parte importante disto, que é a construção da memória. Dava, em primeiro lugar, a palavra ao escultor José Aurélio, de alguma forma para nos tentar explicar, ou pelo menos nos trazer por como é que de 30 toneladas, e a minha questão era esta, como é que de 30 toneladas chegamos a 18 toneladas. Ou seja, como é que de um bloco cortado de 2x2 foi possível chegar a estas magníficas obras de escultura em que, de que maneira, é que olhou para a montanha e foi capaz de desenvolver uma obra de arte que aqui está também a ser projetada em algumas das imagens que aqui querem perguntar. Neste bom dia, eu não respondo já à sua pergunta sem primeiro vos dar uma imagem ainda que muito dissipada do problema que constituiu para mim pensar no que é que iria fazer quando me foram pedidas as gatos. É de facto, foi de facto um pedido ciclópico porque elas representaram, talvez, o maior desafio que eu tive na minha vida e obrigaram-me a estudar profundamente todo um processo de representação que de algum modo pudesse dizer, as garras dizerem, de facto, a quem olhasse para o topo do tom, que aquilo que aqui estava eram os arquivos nacionais. Portanto, depois de facto de muito pensar e de muito consultar e de muito procurar, cheguei à conclusão que teria que haver duas vertentes, uma dada à terra, porque de facto havia, eu volto atrás aqui, que estava a me esquecer de dizer uma coisa muito importante, é que havia não só no desejo do arquiteto, como no meu próprio desejo, a necessidade de as peças que fossem feitas se integrarem o mais possível na arquitetura do edifício. E, portanto, eu, olhando para o edifício que estava já numa fase bastante adiantada de construção e do qual também conhecia o projeto, achei por bem fazer as gárbulas a partir de cubos, de maneira que esses cubos fossem integrados de uma forma indelével na estrutura do edifício. E assim foi, todos os estudos que fiz foram a partir de cubos, com a necessidade imperiosa de tirar o menos possível do cubo. E isto é um facto curioso, porque quanto menos eu tirasse do cubo para dar aquilo que eu queria representar, mais cubo ficava. E, portanto, era isso que me interessava fundamentalmente, é que o cubo nunca deixasse de existir e, portanto, eu teria que incidir o menos possível na pedra, no cubo, digamos, na superfície do cubo, para que ele não ficasse destruído, mas que, simultaneamente, nos apresentasse todas as formas que eu queria que simbolizassem os vários factos da vida do homem que dão origem à história. E assim foi, e assim foi, integrando-me também na estrutura do próprio edifício, que tem uma zona lateral e uma zona central, organizei o trabalho em dois grupos. o grupo dos guardas, que eram os guardas que estão virados para fora e, portanto, defendem a torre, estão a defender a torre e, simultaneamente, representam quatro das principais formas de escrita ao longo do tempo, que é a escrita das tábuas, a escrita, como é que é, das tábuas, dos papiros, do alfabeto e das ondas ertesianas, que são as do nosso tempo. E, portanto, o alfabeto também é, mas, enfim, digamos que as ondas ertesianas são, de facto, a mais recente forma de comunicação que o homem descobriu. E, portanto, aí ficou resolvida essa simbologia nas quadras exteriores e nas interiores, portanto, que ficavam viradas para dentro e, portanto, à essência da Torre do Tombo, fiz quatro e quatro dicotomias, digamos assim, que são, de facto, os grandes faltores da história, que é, começando pela frente, é o velho e o novo e a morte, portanto, está relacionada com as duas idades. Depois, do outro lado, temos o bem e o mal, que é outra dicotomia importantíssima que também está na origem de todos os factos históricos em geral. E, depois, na fachada sul, na fachada norte, desculpe, temos a guerra e a paz, que também é extremamente importante como elemento simbólico das coisas que o homem vai fazendo. E a tragédia e a comédia, que também é outra dicotomia muito importante para representar a origem dos múltiplos documentos, dos milhões de documentos que estão arquivados nesta casa. E foi assim que surgiu a ideia e a forma das gárguas e que levaram a umas primeiras maquetes que foram aprovadas e que estão na exposição e, portanto, só a partir de agora é que, depois das maquetes terem sido aplicadas, é que eu me recorcei sobre a maneira de vir a fazer as gárguas porque, como devem calcular, nunca tinha tido nem sequer sombras de aproximação a um trabalho de baixa dimensão com os problemas que trabalhar pedras deste tamanho implica, porque, de facto, foram coisas perfeitamente psicópicas e que, a partir dessa aprovação como eu disse há pouco, eu comecei a desbravar, digamos, todos os problemas que envolviam a execução das gárguas. Aí, comecei por tentar perceber como é que iríamos, como, por onde é que iríamos começar porque havia ali três aspectos fundamentais. O primeiro era descobrir como é que era possível tirar pedras daquele tamanho das pedreiras que estavam disponíveis, depois arranjar um local onde fosse possível manobrar essas pedras e depois o terceiro era criar artefactos mecânicos que conseguissem de algum modo permitir que as pedras fossem trabalhadas em seis faces porque toda é um dos aspectos curiosos que este trabalho teve é que todas as faces do cubo são trabalhadas e portanto isso criou problemas terríveis porque era preciso manusear as pedras. Eu passarei agora a explicar que depois de termos conseguido amenizar não só uma pedreira como também equipamento na pedreira que permitia tirar cubos com mais de dois metros porque nós tínhamos que tirar cubos com mais de dois metros para conseguir ter os dois metros não é? Então aí começaram os cubos com três costais de trinta toneladas que tinham a margem de manobra necessária para depois serem cortados à faca com um cubo exatamente de dois metros por dois por dois e passámos de facto depois dessa primeira fase da garantia que era possível fazer os blocos passámos de facto ao equipamento para começar a trabalhar aí foi muito curioso porque consegui arranjar uma fábrica de pedra enfim fábrica de pedra uma oficina uma grande uma grande oficina de cantarias que tinha de facto uma grande ponto rolante que tinha condições para superar as pedras com aquele peso que não é um peso normal qualquer bloco que hoje se tira de uma pedreira não ultrapassa as dez toneladas portanto eram de facto pedras muito grandes e depois consegui que eles dispensassem parte da nave central dessa grande fábrica isolei uma parte dessa grande nave e instalei o meu ateliê nessa nessa nave nessa ponta dessa nave e portanto eram as pontes colantes da própria fábrica porque a parede que se fez não chegava ao teto e portanto tinha uma coisa muito grande que passava por cima dessa parede e vinha depositar as pedras depois de terem sido talhadas numa máquina que se chama monolâmina que talha de facto de alta a baixo e faz uma face perfeitíssima eles eram talhados e depois vinham e eram colocados em cima de uns suportes que eu tinha estabelecido e feito de propósito para isso com uns amortecedores porque a pedra não podia bater em nada metálico não perdia-se era de facto um problema complicado e depois era preciso a seguir quando nós começámos a trabalhar claro que as pedras foram talhadas diretamente na dimensão real a partir de maquetes com um terço do tamanho eu fiz maquetes com um terço do tamanho já são umas maquetes bastante grandes e que depois desenhava as pedras e passava a escultura para a dimensão real e depois surgiu tal problema que era virar as pedras porque era preciso trabalhá-las nas várias faces portanto foi preciso furar a pedra as pedras no horizontal levantá-las e roubá-las o que era de facto uma operação também que não era fácil porque aquilo era de facto elas deviam ter nessa altura 22 toneladas mais coisa menos coisa e portanto nós íamos rodando as pedras de maneira que ela apresentar as faces todas para nós trabalhar a sexta face também tem um aspecto muito curioso porque era a face onde era preciso abrir uma caixa com cerca de um metro cúbico para entrarem os cachorros que as suportam na fachada do edifício e portanto foi preciso também inventar um sistema também não havia nada que desse para isso mas inventou-se um sistema que fazia cerca de 300 furos ao lado uns dos outros com a mesma profundidade e que depois era partida aquilo que ficava de pedra era um fardo digamos assim que depois já se conseguia partir e criar o tal furacão de um metro cúbico onde depois elas foram colocadas na torre do topo e pronto e julgo que grosso modo este foi o processo que deu origem às gábulas da torre do topo o nosso partido aconteceu não a única coisa que aconteceu é que eu recusei umas 5 porque traziam defeitos que traziam para trás e portanto de resto não houve problema nenhum em relação a isso foi tudo sempre indicado que é milagre é um bocado do blocos daquele tamanho foi a própria dimensão e mesmo no processo de colocação aqui portanto nós temos algumas imagens com as gruas que permitiram o manuseamento das mas se calhar como é que foi o processo de acompanhamento da colocação nós hoje olhamos para estas gárbolas e dada a dimensão do próprio edifício e a maneira como nós somos capazes de olhar não temos essa perceção sobre isso como é que foi gerido relativamente a estes gafos digamos assim com estes grampos que as permitem ligar ao próprio edifício então esses cachorros como o arquiteto disse há pouco e muito bem esses cachorros são têm uma vala no meio digamos assim não são maciços mas sim é um luco e portanto a água digamos que é o topo estes cachorros são o topo das caleiras mestras do último telhado e portanto nós tínhamos que não só encaixar a pedra lá como fazer a ligação que já estava preparada a pedra também a ligação daquele canal à própria gárbola para canalizar as águas para dentro para a boca que estava prevista e portanto quando foi para colocar as pedras as pedras foram suspensas também com um furo vertical que teve que ser feito aliás gostaria muito de mostrar um dia todo a parafernália de ferramentas que foi preciso fazer para trabalhar as pedras havia também uma enorme suspensão para aguentar aquilo e foi por aí que foram suspensas as gárbolas tinha uma enorme porta lá dentro também do tal buraco e isso foi por aí acima até chegar e uma corda também que depois era passada para quem estava lá em cima eu estive lá sempre em cima também a ajudar à operação porque foi uma coisa extremamente emocionante e havia um homem que estava deitado dentro da caleira porque a caleira era muito grande e portanto havia um homem que estava deitado quando nós chegávamos próximo do cachorro e do buraco havia um homem que ia lá dentro a tal porca engatava um cabelaço e havia um instrumento de tração também preso na vala que puxava a gárbola e portanto à medida que ela começava a entrar nós íamos puxando lá de dentro para esse cabelaço e ela ia entrando uma operação de uma precisão incrível porque se houvesse uma pancada ou partíamos o cachorro ou partíamos a pedra enfim e portanto havia um homem voluntário extraordinário que ele estava lá dentro sem mesmo nenhum fazer controlar a operação que depois de quando ela encostava de facto havia uma o urassomem que lá estava dentro desapretava a tal porca ah não ficou lá não essa porca se abriu uma porca uma porca mostrou tirava-se a porca e pronto saiu o tal ferro grande que suspendeu aquilo e ficou lá de próximo claro isto foram as primeiras quatro acabas foram feitas em dois em duas fases as primeiras quatro eram as da fachada sul são nestas aqui foram postas foram colocadas depois fui fazer as outras e só depois das outras estarem feitas é que se vieram colocar e precisamente a do a gábula com o ano dos capidos quando foi a entrada encravou não sei sabe isso eu estou lembrado ou não não sei não sei porque o cachorro era maior que o buraco e quando ela chegou a meio aquilo apertou e nem para trás nem para frente foi uma coisa terrível teve ali a gábula quatro eito dias com uma suspensa na suspensa na grua sem nós sabermos como é que havíamos de resolver o problema porque ela nem para trás nem para frente até que se conseguiu arranjar um sistema inverso que foi um macaco que se fez na horizontal e que atirou com a gábula para fora e que depois desencravou-la e depois ela levantou-se aproximou-se da torre do tom e da parte de trás e nós fomos lá dentro cortar o que estava a mãe e a nossa sorte foi o perigo mas a nossa sorte também é que chegou-se à conclusão porque eu tinha tudo guardado os papelinhos todos que as medidas que nos tinham sido reconhecidas para o empreiteiro estavam erradas na casa na casa o cachorro o tipo deu mais 5 5 centímetros ao cachorro do que ele tinha na realidade e nós tínhamos feito força eles queriam que nós pagássemos a rua as horas e nós sempre não o erro está aqui em negócio e tal e agora não pagar que era uma rua e não há dinheiro já não havia já não havia então tinha muito menos de maneira que pronto foi assim então é uma odisseia de facto exatamente não é isso é porque eu acho que às vezes temos alguma dificuldade em conseguir perceber a resolução de um conjunto de problemas que do ponto de vista da armação teórica que foi desenvolvida do trabalho depois de estar executado vamos ter que acompanhar e fazer algumas adaptações e já agora já que estávamos a falar também deste aspecto de articulação relativamente ao próprio ao próprio projeto eu podia se calhar um pouco ao arquitetor Sénio Cordeiro para no seguimento um pouco até daquilo que nos disse a quando da apresentação ali desta pequena mostra que está aqui aqui presente como é que é a articulação como é que se desenvolve do ponto de vista criativo do próprio edifício para além dos aspectos funcionais esta ligação ao tempo da memória de que forma é que também as próprias gármulas acabam por ter um papel importante mas antes disso até muito concretamente como é que surgiu a ideia se é possível saber como é que surgiu a ideia ela foi surgindo de transformar esta necessidade funcional que é termos um arquivo num tempo da memória e de maneira que a arquitetura nos ajudou a resolver este problema eu acho que já falei demais já ouviram todos de forma o que dissemos não é até um pouco de alhar crescendo a não ser que quando falámos em tempo de memória não 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 é uma coisa não é uma coisa que se tenha inventado é o que isto era portanto a necessidade de fazer uma construção simbólica e mais saindo do campo do profano para o sagrado é porque isto era de facto o tempo da memória nós não isso não foi e não surgiu isto é o que era é o que isto é e portanto nós apenas fomos um alfaiate que vestiu o sítio onde estão os documentos não é mais nada mais nada mas já agora eu já falei sobre isso e portanto não vou estar a repetir as intenções de fazer aquilo simbólico e do da razão de ser desse simbolismo que todos conhecem todos estarão de acordo mas vou-lhes contar só um episódio não vou repetir o que já disse ali porque não sou capaz mas vou-lhes lembrar-me agora de um episódio que é engraçado e que é de uma pessoa que eu fiquei a admirar mas quando houve a inauguração disto isto foi muito engraçado porque foi inaugurado pelo Dr. Amaro Soares nessa altura já como Presidente da República ele é que tinha lançado a primeira pedra cinco anos antes e pelo Dr. Cavaco como Primeiro-Ministro então houve aqui duas inaugurações andava uma comitiva por um por aqui andava a outra por ali e nunca se encontravam o que justificou um bocado uma certa dimensão deste espaço público durante na inauguração mesmo na inauguração o Presidente o Diretor não é Presidente? o Diretor só o Presidente só o Diretor o Diretor tinha sido o Presidente o Presidente do Instituto o Professor o Presidente não antes dele era o Professor Martín o Presidente o Presidente era o Diretor o Presidente tinha-se demitido por causa do mal-entendido com o Dr. Santana Lopes que era o Secretário de Estado da Cultura e que tinha saído um professor testemunha de todo esse episódio que foi o mal-entendido perverso e triste e o Santana Lopes ele apresentou pôs um lugar à discussão sentiu-se ofendido pelo menos sentiu-se a qualquer da Secretaria de Estado e o nomeou ou convidou o Professor Gózio Macedo para vir ser o Diretor do Torre de Tom agora o Professor Gózio Macedo foi apelhado estava na Madeira num congresso e veio coisa e nem sabia nada ao que vinha vinha o Torre de Tom ele sabia o que era e por isso aceitou e na inauguração houve discursos como é como é da Praz e o Professor Gózio Macedo fez um discurso eloquente como só ele sabia fazer mas só falou dos documentos e nós estávamos a inaugurar o tal o tal tempo da memória que tinha dado a quem trabalhou nesse projeto e foram muitos tinha dado bastante sofrimento e portanto eu ia dizer que fiquei magoado porque enfim ninguém gosta de ser esquecido e depois de tanto esforço isso passou esse episódio passou e um dia logo a seguir estava um inverno chefe e eu vim aqui falar ao novo diretor que era o professor Gózio Macedo que havia aí coisas que estavam mal feitas havia e há eu esta nem sabia esta aqui do jardim mas havia outras e eu vim a caixa que era a minha obrigação vir aqui dizer porque é um prazo de reclamação em relação à obra e eu vim a relatá-lo para isso entretanto tinha havido muitos diretores por razões várias que tinham estado pouco tempo esse diretor acho que é um dos mais não não mas será mas será e isso é bom sinal isso é bom sinal não por razões das suas vidas e portanto conheci muitos diretores durante a instalação e portanto eu vim aqui para dizer ao professor Gózio Macedo que não vinha muito contente com o que ele tinha feito e então eu vim aqui a entrar e eu vim aqui a sair exatamente neste sítio com a esposa o Cabardino todo desegado estava de facto de coisa e eu entrei e eu disse meu professor eu venho aqui prevenir que há aqui coisas a corrigir mas não sei se falo consigo ou se espero pelo seu sucessor enfim uma maldade sim e o professor Gózio Macedo dá três passos atrás a se cambalear e eu nessa altura tive medo pensei que eu tinha melindrado enfim de uma forma muito mais forte do que queria a senhora ficou assim pasmada e ele para assim abre os braços e diz oh arquiteto você não é o amigo da onça você é a onça escusado só a dizer que ficámos amicíssimos e e ele e ele depois de uma visita convidida de finalistas da nossa escola de arquitetura vieram cá visitar isto e pediram para vir aqui acompanhar ela e quando chegámos aqui a senhora doutora que era relações públicas ele disse ai o senhor diretor faz questão de receber os feitoristas e os professores lá no gabinete e tal e ele disse ai para não ouvirmos que ele testa o edifício e ela insistiu tinha ordem e fomos e eu devo-lhes dizer que ouvi o melhor elogio de sempre desta obra feita pelo depois de hoje na sede porque ele tinha assimilado percebido e ele sabia descrever muito melhor do que eu infelizmente ele não está aqui para nos ajudar eu ponho-me à disposição para qualquer esclarecimento ou profundamente qualquer questão porque sobre o essencial já falámos já falámos ali o senhor não ouviu uma sada portanto não 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 vou passá-lo se quiserem alguém quiser fazer alguma pergunta afinal temos uma pergunta do 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 poder que nem sempre se lembrou-se mas que há uma pergunta interessante e importante não é sempre assim agora nesse tempo já te expliquei ali enfim esta audiência simpática já expliquei que nesse tempo era o tempo da balcúrdia da utopia e de algum idealismo os lobbies partidários ainda não se tinham organizado isto não é para si porque você é uma pessoa independente mas nesse tempo era possível haver um concurso desta natureza quem lançou a ideia foi o Vasco que só diz malto nesse tempo esteve bem ainda era novo ele tem a minha idade foi ele a sua ideia claro que a ideia não é dele a ideia e é isso que já falámos com o seu diretor não também não não puxemos a brasa a sua servinha também todo o tempo mas já teve a maior importância no apoio senoroso a este empreendimento para que ele se fizesse então fui com o apoio da UMI que pode cometer-se o homem que deve ser homenageado e que eu assisti de maneira viu como foi marginalizado esquecido mas já percebi que temos aqui um diretor que vai pela positiva e que está e que sabe da história melhor que não sou mesmo e que sabe quem é esse homem esse homem como não era um universitário não era um professor não era um investigador era um arquivista mas foi era o diretor do topo foi ele que lutou toda a vida é uma obra de uma vida isto é uma obra de uma vida de um homem não sou eu eu sou a mão esse homem lutou porque isto se fizesse junto de quem era poder sucessivamente teve o apoio realmente sempre ao Fio Capo de todos os lados isto não é lá não é uma obra de um partido negado isto é uma obra de interesse nacional isso foi sempre percebido é só o meu doutor Pereira da Costa que está na madeira e eu atrevo-me a sugerir para o ano uma sessão qualquer que ache que se lembre dele porque é só o meu que foi que eu fiz o programa foi que eu fiz o programa muito bem feito tenho a dizer eu na altura do concurso lá que me interessei por isso fui a Londres e estive com os homens lá da Biblioteca Nacional do Londres e do Arquivos e verifiquei que tinha sido muito estudado muito confrontado com o que se fazia noutros sítios nos Estados Unidos e em Madrid e coisa e portanto era um programa muito bem muito bem muito claro muito bem estabelecido o que está aqui é o resultado desse programa não inventei nada este é o resultado de pôr isso em digamos em fisicamente mas a ideia toda do funcionamento é ainda do doutor Pereira da Costa que está aqui poucas modificações houve algumas devido às tecnologias a informática enfim algumas pequenas modificações mas pouco muito poucas muito poucas o que está aqui é o resultado desse programa depois houve um concurso público isto pode ser sabe agora também há mas estão armadilhados em geral naquele tempo não havia tempo não havia quer dizer as pessoas ainda não estavam organizadas e portanto não havia quer dizer não havia essa coisa essa não havia ainda não chegámos lá ainda estamos nas sucatas não é mas nesse tempo não havia era 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 todos contra todos ou todos a favor de todos e portanto houve um concurso de concorrer 90 arquitetos já havia bastante e e concorreram foram selecionados 5 ou 6 já não tem 5 5 e esses 5 desenvolveram um outro projeto e o nosso teve a sorte de a sorte enfim foi o que ganhou e foi o que ganhou e já agora lhes digo que o o homem é perverso eu conhecia um membro do Júlio eu conhecia um membro do Júlio o que até me passava pela cabeça que me desse alguma vantagem nesta segunda fase eu já sabia quem era quem pois foi o único elemento do Júlio votando a favor fez uma declaração de voto a dizer que não devia ganhar porquê porque tinha evoluído demais a solução e que eu que lhes escrevi há pouco a primeira solução era uma solução certinha podia ser uma escola podia ser não podia ser uma faculdade podia ser um hospital podia ser um bocado qualquer uma coisa certinha ortoconial tal bem organizada e tal e foi na segunda fase é que nós fomos confrontados com a necessidade absoluta de dar a este edifício uma forma que fosse evocativa do seu conteúdo e daí a ideia do tempo da memória que é uma imagem mas é o que é que está e que toda a gente que entende e curiosamente este edifício foi sempre atacado segundo dizia a doutora que era aqui em relações públicas que às vezes se telefonava a fazer perguntas porque havia aí muita gente de miúda que ainda há já se foram embora ela dizia olha aqui o seu edifício porque perguntava que os miúdos perguntavam porque é que era aquela pedra travertida tinha conchinhas tinha coisas e percebiam logo que se dizia porque é que era que aquilo era um chão de Portugal era de Condejo é uma rocha sedimentar que tem a vida primitiva que houve aqui neste chão e eles percebiam lindamente e ela depois disse olha ao arquiteto os investigadores portugueses meus colegas ela também era universitária de história detestam isto que só criticam que está tudo mal porque não sei o que deixam-se de torrassi e os acessos assados demoram muito tempo tudo e não sei o que e tudo eu disse então ninguém gosta do edifício e ela disse não olha quem gosta do edifício são os estrangeiros investigadores que cá vêm gostam imenso dizem que é o melhor o arquivo que conhece e as crianças os meus colegas não isto é um bocadinho um retrato do nosso país e se percebem que é muito difícil fazer qualquer coisa mas respondendo aquilo a sociedade estava ao fundo o vento a concorrente depois ficaram cinco depois ficou um e não foi por unanimidade era unanimidade do júri sim a solução era realmente diferente das outras mas um voto de uma relação de voto era o único membro do júri que eu conhecia tinha sido meu colega no ateliê do Francisco Jorge não o Francisco Jorge não era o famosinho era o Rodrigo Olheiro depois era acho que representava a câmera e o Rodrigo Olheiro é mais novo que eu tinha sido meu colega no ateliê do Francisco Jorge enfim quando começou a trabalhar e vejam como é era tudo ao contrário do que eu pensava achava que era um possível apoiante por simpatia enfim as pessoas também não são de ferro não é curiosamente era do PC antes era o extremo do rigor a solução evoluiu demais estou às vossas desvisões o senhor sabe-se que tem mais alguma dúvida aproveito agora porque não me encontra muito as minhas mas agora só relativamente a esta questão eu estava aqui a tentar recolher algum trabalho e está um livro escrito pelo doutor Pereira da Costa que se chama Documentos para a História dos Arquivos Regional da Madeira e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo foi editado em 2002 e em que nos apresenta aqui em Agosto de 1977 com base em apontamentos para um anteprojeto de construção do edifício da Torre do Tombo e depois em 1980 é que foi apresentado um outro documento dados para a construção do edifício para a Torre do Tombo nessa mesma data dizer-vos que depois também o primeiro concurso foram apresentados 20 projetos 20 projetos que existem aqui no arquivo no arquivo desta casa e que foram aprovados 5 projetos ou foram selecionados para uma segunda fase estes 5 projetos que o arquiteto Oceano Pordeiro acabou de fazer de frente e já agora o júri foi composto por representantes do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes o Inspector Superior Fernando Augusto Pérez Cimarães que presidia o júri da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais o Diretor de Serviços do Gabinete de Estudos Projetos e Planeamento o Engenheiro António Manuel Ribeiro o Arquiteto Manuel Ramos da Costa Martins o Arquiteto Pedro Coelho de Almeida Ramos por parte da Secretaria de Estado da Cultura o Arquiteto Sebastião Fornozinho Senches o Dr. Pereira da Costa Diretor do Arquiteto Nacional do Dr. Luton e o Dr. Luís Silveira que era da Inspeção da Inspeção Também a participação da Associação dos Arquitetos Portugueses do Arquiteto José Pedro Roque Gamaeiro Martins Barata que era um dos membros do júri e também da Ordem dos Engenheiros do Engenheiro António José Reino que fazia parte do júri juntamente com o Arquiteto Rodrigo Olheiro que o fez agora a referência a representação da Câmara Municipal e dizermos também porque esta é uma das formas também de nós termos este registro que em primeiro lugar por maioria de votos o projeto do Arquiteto Asselho Luís Raposo Cordeiro em segundo lugar também por maioria de votos o projeto liderado pelo Arquiteto Carlos Mateus de Carvalho e em terceiro lugar em execo e aqui por decisão monânime do júri o projeto liderado pelo arquiteto Diogo Luís Pimentel e Diogo Lino Pimentel e também do arquiteto Eduardo Jorge Evangelista portanto que de alguma forma trouxeram e desenvolveram alguns destes destes trabalhos isto também em termos da memória daqui relativamente a estas indicações dizer-vos que o projeto se desenvolveu fundamentalmente a partir de 1980 e a primeira pedra foi lançada a 17 de dezembro de 1980 25 relativamente à apresentação do próprio projeto não sei se há alguma questão que queiram colocar sim já agora e eu sou eleitor aqui da casa e uma questão muito dependendo do momento em que você falou aqui e no seguimento em que eu explico sobre os arquivos talvez dará-nos um esclarecimento maior sobre aquilo que você produziu ou não desta revista para obrigar todo este conteúdo dentro dos arquivos que estão aqui em cima e não 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 percebi qual é a sua questão não percebi qual é a sua questão porque é que os arquivos estão em cima não porque é que fazer os arquivos em cima eu já percebi que eu já percebi mas que medidas especiais é que você fez para que isto ficasse albergado e serviço ao público e ao público e ao público o que é que fiz isso é o que está aqui antes mas o que é que você quer que eu lhe explico não percebo qual é a doer um esclarecimento sobre como porque é que fazer aqui em cima especialmente e quais são as medidas das congressas que fez mas o que é que é que há o mercado aqui em cima e não é cabo não mas na cabo eu já expliquei porque é que não não é ou não há dúvida há dúvida porque é que não são na cabo não é um pormenor é um pormenor não mas eu já tinha explicado isso mas mas o senhor o senhor sabe não ouviu por isso eu vou repetir havia as soluções todas que se apresentaram eram punham os arquivos na cabo só que nós soubemos que havia água aqui para baixo portanto havia um risco grande de de entrada de água com fissurações ou qualquer coisa que o edifício viesse a apresentar mesmo que fosse bem e promiabilizado portanto isso condenava a partida a solução de pôr os arquivos em baixo que tinha vantagens do ponto de vista do isolamento térmico mas tinha essas desvantagens ou esse perigo ou essa possibilidade quando andei a estudar o assunto e a Inglaterra fui confrontada com o arquivo novo que tinham feito perto da Misa em Quiu que era o mais recente que tinham feito o arquivo nacional verifiquei que eles tinham resolvido uma coisa que era o ovo de colombo hoje há processo de isolamento térmico das paredes que não obriga a ir para uma cave e beneficiar do isolamento que a terra garante portanto foi essa a nossa solução era a única não foi por isso que terá ganho mas que terá ajudado porque era evidente o arquivo posto em cima como está a capacidade dele passou de 25 km para 150 km de pratoleiras que ainda podem ser melhorado com processos de compatriotação com estantes móveis uma coisa que pode ainda vir a ser estudada no futuro também há um estudo que está feito e que está não sei em que estado de aprovação da apriação da torre do tombo para a nascente esse projeto existe a nível de estudo breve e aumenta a capacidade também dos serviços e do arquivo da torre do tombo isso foi um projeto lançado no tempo do ministro Carrilho depois foi suspensa o prolongamento ou obra no tempo dos ministros a seguir se dá a gestada agora esta gestada como é mais novo o mais generoso poderá pegar nesse assunto é um assunto que ele nunca ouviu falar mas já ouviu portanto ele está aí o outro projeto fez-se é uma intervenção muito descarta porque conseguiu-se como há um grande nível próprio conseguiu-se fazer um prolongamento do soco este soco com as paredes inclinadas prolonga-se e consegue-se ganhar um volume de construção lá dentro desse volume que se acrescenta que não vai interferir com a volumetria do edifício e dá-lhe uma razoável capacidade de ampliação portanto isso existe neste momento há uma eu já vou à sua questão neste momento é só para aproveitar que nem sempre estou com o senhor cegar santo embora gostasse de falar mais vezes mas há a vontade da direcção da Torre de Tombe de classificar este edifício o que o protege de malfeitorias futuras possíveis sempre possíveis como sabe este diretor não porque não tem dinheiro ou qualquer coisa mas anteriores diretores já fui aqui muitas vezes chamado de fazer alterações claro que as coisas podem ser todas de outra maneira e aqui pensou-se naturalmente no futuro em dilatar e em aumentar e criar uma segunda fase possível claro que eu não sei hoje há verbas nos cremes e outras coisas assim com nomes extraordinários que podem talvez um dia haver aí uns dinheiros sem ser do contribuinte para que se pense nessa obra agora essa obra se não tiver projeto é que nunca se fará portanto existe um estudo prévio eu atrevo-me a sugerir aqui ao senhor que já está que mande completar para terem carteira uma coisa que na primeira oportunidade possa lançar a obra de transparação de todo o tom e se eu estou a falar nisto é importante não só porque eu gostaria ainda em vida de fazer isso depois já é difícil e embora parece que é possível agora isto é uma decisão que neste momento pertence a este senhor e o diretor quando quer classificar o edifício é bom que se acautele a existência dessa ampliação porque uma das coisas que a classificação do edifício como momento nacional é que nada se pode fazer no rádio de secretamentos à volta essa é uma das condições portanto há que acautelar isso no pedido de classificação não esquecer que a ampliação deve ser incorporada nesse pedido agora voltando à vaca fria a organização disto é muito simples eu continuo sem perceber bem o alcance a sua pergunta se tem alguma má intenção diga já para eu perceber portanto isto tem aqui uma zona pública que é esta onde estamos que é uma zona que se pretendeu que fosse um espaço não só de recolhimento de muita gente em ocasiões como esta mas também um espaço que pode ser um espaço museológico de exposição e didático e de quem que o público livremente pode percorrer há uma sala de exposições em que o piso é um bocadinho rebaixado para ter mais pé direito e que pode-se ver daqui o senhor diretor mandou-me ter um papel para não se ver nada porque está mais caro mas é de graça mas é um tipo é de propósito para não se ver porque lá passam-se coisas então é melhor não ver e então a ideia era uma grande transparência mas estávamos numa época em que não é nem que o amor era livre se tudo passou agora daqui deste espaço portanto daqui tem um apoiozinho de café ali que já não funciona não funciona não funciona não funciona não funciona não funciona não havia ver mas está ali para aqui pelo nosso lado direito funcionam os serviços administrativos virados aqui ao sol nas centros as pessoas chegam sempre tem um bocadinho de sol e é a direcção e é o fim digamos a direcção de todo o tom também lá o fundo da zona de reuniões é toda esta aula deste lado daquele lado há também por trás do bem galer e da balcão de recensão há uma zona que era destinada aos conservadores das exposições para terem uma zona de preparação subindo seguindo no eixo principal sendo a sala de leitura que o meu amigo frequenta que tem um elevador para deficientes que não é o seu caso mas está previsto como? por enquanto por enquanto mas que já nesse tempo já se falava não se falava ainda de deficientes mas o edifício está previo isso previo isso porque era eu que já estava à beira previsto portanto este edifício tem um acesso aqui de nível que permite um paciente ou uma cadeira de rodas entrar cá dentro tem um elevador que vai acima por baixo tem um auditório que tem acesso por esta escada aqui e tem acesso direto da rua para outros eventos que não tenham a ver com o tom é possível alugar aquele espaço ou enfim como quiser mas o elevador também vai lá abaixo para um ponto de sítio em cima subida esta escada está no ex principal tem uma recepção lá em cima onde se dirigem os leitores e depois tem duas salas de leitura uma mais pequena uma maior isso depois depende da gestão da torre na distribuição dos leitores estava previsto uma sala de fumo não sei se existe não existe mas existiu existiu uma sala de fumo enfim mas eu acho bem que deixei de fumar eu por exemplo fumo e estou a criar que temos sempre mas não não é é bom é bom para todos mas existia era um tempo diferente tolerante e estávamos uma época otimista otimista depois você tem as salas de leitura não sei se funciona bem se funciona mal você é quem o utilizador poderá dizer a ligação dessas salas de leitura aos arquivos faz-se mal não sei porquê mas o que estava previsto e vinha no programa de concurso era haver uma ligação por monta por monta cargas onde podem vir carros com os livros ou haver uma ligação por um com um serviço de paternóstica uma espécie de manora com contentores que poderiam isso nunca funcionou desde o princípio que isso não foi era já muito tecnológico muito avançado agora já não se usa essas noras tudo e voa e portanto há outros sistemas mas são caros e talvez não se justifiquem porque o movimento também não é assim tão grande que justifiquem uma aceleração não sei se o tempo é muito grande quando pede um documento se demora imenso tempo o que diz lá se não 10 minutos 10, 12 minutos o que diz lá se não demora muito tempo 10, 12 minutos 10 minutos 10, 12 minutos em média porque nós estamos neste momento é a estatística 10, 12 minutos bem mas se é isso não é muito tem que ordenar os seus papéis e a sua investigação portanto não exageremos depois o que estava previsto não se diz isso hoje com a informática há de sempre mais fácil é que o pedido era mandado para o depósito o depósito está arrumado com um sistema de coordenadas portanto é fácil descobrir onde é que está o documento e buscou-lo e transportou-lo para baixo portanto isso é o que está previsto as salas têm uma certa comodidade de ponto de vista acústico não sei se o ar condicional trabalha bem nem se não mas era previsto que sim eu ouvi dizer péssimo o que está fazendo é que o depósito 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 está em casa mas isso senhora doutora há o é natural que sim é natural que sim mas isso tudo o problema é da vossa responsabilidade não é de quem fez a instalação nem de quem fez o projeto o projetista existe quem ainda é vivo quem é mais não que eu e olha a qualquer altura isso já aconteceu noutra obra chamou-se o projetista porque quem eu não sei qual é o sistema de manutenção que a todo o tom tem não é portanto tinha aqui um engenheiro mas o engenheiro não 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 parafuso de coisas portanto é preciso que tenha aqui um mecânico que seja competente e que tenha só os sistemas se calhar não tem tem desde o início tem desde o início é a mesma empresa são os mesmos que mantêm desde o início da construção não mas isso isso que eu ouvi acontece muito naturalmente em todos os edifícios ou os sistemas se desregulam ou porque há entrepimentos de filtros ou é é é é razões isso só se resolve chamar o projetista que sabe bem como é que fez o aquilo e a empresa de manutenção que pode não estar a perceber qualquer coisa isso é é tão fácil como chamar as pessoas pôr-lhes o problema e pedir-lhes que investiguem não é muito caro ser feito claro isso temos aqui quem tem coisas não é mas isso isso resolve-se não é não é dizendo que está mal ou que não sei o quê é resolvido tem mas sim é sim eu não era propriamente uma questão prestava-lhe dar um pequeno testemunho porque eu entrei para a Torre do Tombo exatamente em 1987 três anos de anos portanto para preparar a transferência e toda a minha carreira decorreu-me desde aí portanto desenvolveu-se decorreu já neste edifício que eu por acaso tenho especial simpatia tenho um pequeno sinal em relação a uma outra coisa designadamente à questão da que a zona pública ter pouca luz porque tem pouca luz necessita e isto acaba por sair caro ter a energia ter sempre a luz acesa quanto poderia quanto acho que ter sido evitado que nós temos em esse solo e portanto mas eu percebo é sim percebo talvez a razão disso e percebo também gosto do edifício já agora gosto do edifício porque percebo o que é que está por trás o que é que ele simboliza e a relação que ele tem com o passado e acho que as pessoas não gostam muitas vezes porque nos falta essa se calhar essa informação mas eu gostava exatamente de louvar a iniciativa e voltando só para pronto antes de desenvolver o meu que é destruído gostava de salvar esta iniciativa que assinala a memória e portanto assinala a memória cumprimentar e facilitar realmente as pessoas que estiveram envolvidas deste projeto que eu considero realmente muito importante em termos de arquivos porque apresentou o renascer de António Tomo o ressurgido António Tomo realmente é uma instituição bastante antónio teve um período de aula depois foi o terramoto ficou realmente um bocadinho de esquecimento também devido a exames e tudo ficou numa situação muito provisória embora por vez tido excelentes pessoas à frente que conseguiram dar conta do problema desse problema de salvaguarda do património numa altura particularmente complicada e realmente justificava-se esteve imenso tempo assim de 52 séculos e mais mais ou menos portanto foi significou ressurgir e um ressurgir importante porque foi a partir daí que se conseguiram lançar políticas e foi a partir daí realmente que se conseguiu desenvolver esse trabalho conseguir realmente ampliar os recursos humanos e desenvolver uma série de outras áreas que estavam perfeitamente esquecidas também por via das dificuldades e das condições em que todos estavam aqui portanto para mim tem sido muito gratificante e enriquecedor estes 20 anos e espero que continuem a ser não obstante os imensos constrangimentos que nós vamos ter que em princípio esta área tem não é? tem sempre bastantes constrangimentos orçamentais mas isso também não tem impedido e esperemos que não valha impedir na totalidade o desenvolvimento de novas políticas e de estarmos sempre aptos a responder a novos desafios que vão ser lançados por via até das novas tecnologias porque realmente é interessante ver as garras que apresentam os vários tipos de escritas e vários tipos de representação da memória e nós estamos cada vez mais voltados por uma área já um bocadinho diferente portanto nestes últimos 20 anos nestes últimos 20 anos evoluímos imenso acho que evoluímos imenso apesar de todos os problemas e obstáculos e acho que isso deve também a todas as direções que passaram por aqui aos técnicos esta última direção que tem sido talvez vai fazer já 5 anos ou 6 não, 6 anos já portanto já tem mais de um quarto desses 20 anos e esperamos pronto que continuemos e que como se consiga afirmar cada vez mais porque como eu digo houve um ressurgir desfizas por assim dizer em 1990 com a inauguração deste edifício que realmente foi importante eu reconheço que podem existir realmente problemas é evidente que isso é em todas as situações desfizas não cai nada 100% perfeito não era que competes a nós e corrigindo não é e às gerações vindouras e corrigindo e dando conta de todas essas anomalias e portanto perfeiçoar agora acho que foi importante e é importante reconhecer a mais-valia que foi este edifício tem sido não é foi tem sido e continua assim porque também a partir dele permitiam-se como eu dizia as normas políticas e também a construção de uma rede pronto sem isso não teria sido possível pronto era um pequeno desmundo eu pequeno eu apreviando o que é que a senhora tão brilhantemente disse gostava só de dizer aqui aos 300 estou talvez do leitor mais antigo que aqui está tinha o número 83 na numeração de São Lamento e passei aos 5 episódios quando passou para aqui portanto ao mesmo tempo a triteta o presidente o amigo gostei muito de ouvir falar já já também a mesma coisa momentos nacionais assistia a isto tudo enfim a obra o entreviagem não assistia aos pormenores do mestre já orelho disse mas ouvi falar também de algumas coisas dessas e gostava de lhes dizer que de facto é uma razão importante porque deu o maior significado estarmos aqui hoje 20 anos depois numa torre de porme que continua a ser um orgulho de facto para nós para os nossos arquivos e para o público para a arquifologia e de portanto ao mesmo tempo que dentro de litoral dos investigadores e a maneira extraordinária que tudo é que isso passa abreviando também estei muito ouvido como o meu queridíssimo amigo Marcelo não era de esperar outra coisa falou uma coisa que eu tive toda a vida também atravessada foi na maneira como o doutor Pereira da Costa foi tratado e eu lhe sugeria se for preciso que os outros estados estão a entender e espero que sim conhecê-lo bem e sabendo o seu espírito que daqui desta mesa não me entusões nem me coisas reças que eu não gosto dessas coisas todas já era do tempo estamos aqui a falar dos passos apertos e fechados com a graça que eu sempre contou mas que saísse uma carta uma coisa com o doutor Pereira da Costa dizendo que nos lembrámos dele e que toda essa iniciativa que se ia deviu porque isso assistia ultimamente eu era um leitor mais antigo mas muito assim hoje em este momento com pena mas vinha aqui muito assisti e conversei muito com ele e de facto na altura em que a coisa depois não houve aquelas coisas que também se eu gostei portanto se houvesse uma palavra que ele dissesse que não é de homenagem mas eu acho que a minha é com certeza de estar porque é um bocadinho difícil é isso que eu gostava de dizer e muito obrigado e todos para mais sim agora bom dia a todos eu sou aqui o que é que o meu nome é o que é pessoalmente estimular o meu agrado desta sessão é o que é que é que é espécie que é espécie que normalmente nem em inaugurações nem em inaugurações nem em inaugurações nem em alciãs que é tudo a própria história verdadeira de como as coisas se passaram nesse sentido que o que é que já referia na casa da memória obviamente mas queria todo o sentido e era portanto uma sugestão que eu fazia a Béssica que houvesse o registro dessa memória e neste caso da memória da memória devido a própria história dos projetos que é um material que está na posse da parte de como o que é aqui estará completo e comenta o sentido de que houvesse esse registro e que constasse até com alguns dos segundos por sendo importante ter a coragem que se calhar poderia de pôr para os críticos porque acho que era muito interessante para se perceber de facto como é a atitude dos próprios edifícios e como é a atitude das instituições uma segunda coisa que eu queria dizer que há ali uma imagem que eu refero que é uma das gafas José Aurél é o seguinte que as gafas com o tempo com 20 anos passados revelam digamos outra fisionomia que é a fisionomia da água que lhe passa não por exemplo mas por fora dos líquidos que se acumulam e portanto tudo isso até para o próprio escultor acaba por ser digamos um dado novo digamos a escolha do seu próprio trabalho mas a cesta por exemplo devia que ainda está mais uma salida do que é que se podia pensar se tivesse toda limpa e portanto eu gostaria de sugerir que elas sejam limpas no levanto acho que há digamos um aspecto material mais importante que é a própria conservação deste tipo de pedra que permitem pensar que elas se conservarão mais 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 bom quer dizer mais 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 e isso seria uma pedra que com mais de um tempo que ainda tivéssemos estes blocos fabulosos de tomar estas dois pedras estes clubes já ninados razes conjosos uma espécie de graça de espera ao fim de toda ela apanhada mas que é uma coisa muito importante a acalpar pelo ponto de vista patrimonial e ainda mais para ver as leves da avalia portanto acho que o senhor leitor aqui o que o prestígio hoje solicitado para provas a dar não é e depois está expor a dar aulas e portanto associo a esse desafio portanto eu acho que quer dizer alguma coisa gostar queria dar-vos parabéns porque na sua exposição falou-nos da memória justificou-nos alguns formatos deste edifício da sua simbólica nós precisamos de ouvir coisas profundas coisas que alimentam o nosso espírito sofremos alguma desovação nos tempos que correm e precisamos das ideias que nos apoiam e eu sugeria que desculpa se tiveste os prestais muito sobrecarregados os prestais mas se achassem bem pegaram algumas palavras que preferiam se tivesse passares o que me deixo quatro linhas cinco linhas em que traçava a sintologia deste edifício e colocá-lo num sítio onde achassem bem à porta do edifício como se faz em os notórios edifícios como esse álbum estar aqui dentro onde achassem adequados que alguém que entrasse pudesse dizer ler sem perder muito tempo porque as pessoas precisam normalmente de preservar o seu tempo mas onde não se perdesse aquilo que nos disse a memória a cruz as antas etc etc certamente será fácil dizer disso com muito agrado foi muito agradável e deixava-se de mim o texto e sugeria lá fora cádia e as gárbaras um pouco que nos alinhemos porque as pessoas precisam disso e este edifício precisa disso eu sou uma das pedras vivas desta torre desculpa temos muitas pessoas e muitos eles a lembrar neste edifício desde os reis que diziam muito perfeitosamente a minha torre e que houve alguns reis que se ficaram de uma maneira muito especial a esta casa e perceberam que a diferença estava aqui nomeadamente o rei Dão Manoel o rei Dão Sebastião que acho sempre um novo rapazinho que foi levado à África assim pelos sonhos era das pessoas que mais estimava e mais cuidava disso no mundo o rei Dão Filipe o rei Dão I de Portugal respeitou alimentos pois teve mentes das artes que é cimento que entrega aos bichos mas houve gente muito sana muito valiosa o que eu gostava não sei que tenho um pequeno sonho que era ver algum dia os nomes das pessoas descritos em algum lugar a quem vemos a quem vemos está aqui ou somos os partiladores e eu digo sou uma pedra viva porque está ocupada na Ana que vimos lá abaixo pusemos com muitos nossos colegas aqui os documentos preparámos para a transferência temos a imagem clara das novas caixas que se compraram para acondicionar os documentos os contenitores brancos que trouxeram essa caixa o transporte da documentação da casa forte que veio à noite com batedores e em massa na segurança muita gente viveu porque eu não vivia essa parte não foi metida nesses exemplos abrimos a sala de leitura em setembro de 1990 estamos aqui algumas responsáveis pelo serviço de sala de leitura que foi então que se chamem e portanto há um ganhimento há uma restrita que a gente ela absorva precisamos portanto aquelas palavras que eu queria que se achavam mais eu queria como leitor que sou do porto público que não se acertou salientar sobretudo o quarto das condições de provar os distribuidores de tarde eu lembro-me do tempo que eu era estudante visitar que tínhamos que estar às oito e meia da minha essa para conseguir um lugar tirar a chá que usíamos com café e finalmente a corra viria às dez e meia e o quarto por vezes éramos sorprendidos por pessoas que tiviam uma altura que tinha uma herança de escuta na Alguém e que havia uma série de pessoas em fazer pesquisas dessa vida e os exigidos de entregados escutados ao mar efetivamente as nossas condições de trabalho mudaram os princípios aqui o edifício tem que levar a ver pequenos pontos que eu acho que nós ajudaram que não se tratam de energia para não dar outro é o acesso ao bar ao bar que se usa normalmente a vestícola depois a companhia de energia de uma espalda se usava a sala de microfone também hoje é pequena o pessoal de público é interessado que este tipo de suporte ainda ganha a defesa e a luz também se calhar poderia ser de uma dada espiritual mas o que isso não está sobre estudo apesar de que as condições de trabalho mudaram muito e a transferência foi também exemplar nós hoje é que damos valor a que aconteceu a que criamos atrás não só foi rápida quando não se perturbou o grande do mundo só ver por 15 dias sem exceção porque no marco e no dia de hoje em que o outro edifício que o pé segue seria o outro padrão para as bocas nós ainda valorizamos mais isto não só foi rápida quando foi o momento e de intervenção e houve muita coisa que se descobria graças à mudança a mudança não foi só física foi muito mais do que isso e acho que há que saudar esse trabalho há que ter obviamente moral e tendo em conta o que é o que todos não são só os cientistas não são só os técnicos a tomar um grupo que engloba os leitores do diferente perfil quer os neologistas que é que vais à procura um pouco da sua família e quer aqueles que os fazem a sua investigação e cujas condições de facto hoje são muito em relação ao tempo da ordem de só só para terminar que instante há aqui Eu só quero dizer o seguinte, assisti a uma manhã de conversa ao gestão. Fiquei, gostei muito bem-vindo da professão, agora nesta casa, para o almoço dos meus gestos. A primeira vez que entrei, impressionou-me a pureza do gesto, impressionou-me a lentosidade, mas impressionou-me também, muito pequeninamente, a cara simbólica, o que aqui era guardado, o saldo, assim, dos meus gestos, que tivéssemos, os salários de serviços, seja necessário estar património, e que seja bem-vindo a ser nada, não é necessário. Não sei se o Mestre Arábio quer dar-lhe um comentário, o Sr. Cordeiro. Só há uma coisa que não me diz, que o Sr. Diretor, eu quero a história da Casa Forte, o coração, o sítio, a Casa Forte. Não, é interessante, é interessante, e talvez a maioria não se não sabe, o edifício. Eu falava, falámos nisso loutor dia, o Sr. Diretor Cacá também não sabia, e eu sei que quando isto ainda estava em obras, vieram cá, houve um congresso qualquer, e veio um técnico americano, que ridicularizou a nossa preocupação com uma possível catástrofe, ou com uma possível atentado. Isto era há 25 anos, 80 e tal anos, realmente o mundo era diferente, havia só os russos e os americanos, e nós passávamos um bocadinho despercebidos, mas na altura, talvez por obrigação, eu achei que se devia pensar um bocadinho mais para a frente, pensando em tudo o que poderia, tentando pensar no que poderia acontecer. E nós estamos a assistir hoje a coisas que pareciam impensáveis, quer dizer, quem viu as imagens da guerra do Iraque, a precisão dos bombardeamentos, a destruição de edifícios cirurgicamente feitos, isso é uma tecnologia que não foi este governo que inventou, a uma coisa que hoje está no mundo, e que é perigosíssima, perigosíssima. Hoje à Coreia, ao Irão, estão a fazer ensaios balísticos de furtões de longo alcance, e nós temos aqui um templo da memória, ou já pegando, enfim, essa palavra que parece que é simpática, mas temos aqui, de facto, um depósito de informação, numa época em que estamos a assistir a uma guerra ideológica terrível e perversa, que nunca se pensou que poderia existir alguma vez, há 20 anos, nós não conseguíamos imaginar que houvesse o que está a haver, não é? E não estamos livres disto amanhã, por uns, enfim, pessoas perturbadas, fanáticas, mal informadas, e ainda por cima vão para o céu com promessas de imensas penesses. Não achem que isto aqui é um depósito de malfeitorias, de maldades, de coisas que já nos fizeram realmente, porque se fizeram, não é? O que o D. Henrique, que toda a gente tem muito prazer em evocar, era um cruzado, e os cruzados fizeram, enfim, não vamos falar que é para não acirrar, mas que não há tudo aí que fizeram. E isso hoje é usado por mentes perturbadas para uma vingança, para uma revanche, para agirar, para coisa e tal, e estamos a assistir a coisas criminosas em todo o mundo, não é? Que são provocadas e feitas por pessoas perturbadas, porque nem sequer a religião recomenda que isso se faça. É uma leitura, enfim, perversa. Agora, tudo isso que não se imaginava é o nosso tempo. E todo este edifício não está livre, seja um edifício onde se faz uma atividade pacífica, de investigação e de conservação, não está livre de uma coisa qualquer perversa. E o edifício está, enfim, aparentemente, nós pensamos que está relativamente protegido. Tem toda esta periferia em que acautela qualquer engenho que se põe aí fora, não chega a fazer mal cá dentro. Cá dentro há controle de acesso e de bagagem e de coisas, portanto, também não... Os supósitos também estão numa zona... Se houver aqui qualquer arrebentamento, qualquer coisa, tem parentes invidressadas que arrebentam. Portanto, não vai prejudicar a parte de cima. Agora, para além desses hipotéticos atentados, nós temos aqui uma iminência de uma catástrofe sísmica que toda a gente faz de conta. Eu já estou quase a mudar de sítio e, portanto, já não estou-me preocupado. Mas quem é mais novo deverá preocupar-se. Nós temos uma falha sísmica muito séria. Por milagre, há 250 anos que não há nada de significativo. Mas 250 anos é um momento na história da Terra. E isso ninguém pode prever. Não há ainda meios para prever. Na Califórnia estamos a assistir a desastres frequentes. Agora, os americanos estarão um bocadinho mais avançados tecnologicamente do que nós e não conseguem prever. Portanto, há também essa iminência. Portanto, este edifício, o que o Sr. Diretor sugeriu, este edifício foi construído, como vêem, são dois grandes blocos e ao meio, e no meio, e no meio, e por baixo, tem a Casa Forte. A Casa Forte é um cofre como o do banco, em pedão, com uma espessura bastante grande. Está em baixo. Há bocado disse que não se tinha construído os depósitos em baixo por causa das águas e da altura. Esse problema existe sempre. Mas a Casa Forte é uma coisa de pequeno pé direito e é só uma cave. Se fossem os depósitos, seriam muitas caves e aí é que nós íamos encontrar água e os problemas todos. A Casa Forte está em baixo, mas está elevada do terreno natural para que se houver uma inundação qualquer periférica possa passar por baixo sem afetar os tormentos. Também se previo, no caso de um terremoto excepcional ou de um tal bombardimento, o americano dizia que eu era maluco e afinal eles foram logo fazê-los lá no Iraque, no São Moro, em Neymar, em Pochelago e coisas. Portanto, esse edifício desava. Portanto, esse edifício receber aqui um míssil que pode vir de Marrocos, que é pertíssimo. Chega aqui, há precisão hoje balística para se pôr aqui um míssil nisto de quem quiser. Infelizmente pode haver uma mente que é. E o edifício vai desavar ou um grande aval sísmico, a estrutura está calculada para sismos, mas até um limite. Se o sismo, afinal, é maior ou desencontra-se num navio na oscilação, isto pode entrar em colobos. E o que está previsto, e o cálculo da estrutura que suporta a Casa Forte contou com isso, é que o edifício possa desavar sobre si. Toda a gente viu, a televisão tem mostrado muito, edifícios que se fazem implodir, e os edifícios desavam assim. As torres em Nova Iorque, elas desavaram sobre si. Não, 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 sim. Portanto, nós temos aqui este volume de construção que provavelmente, num caso limite, poderá fazer isto. e ficamos aqui com uma pirâmide, mesmo, sem querer, não é? Que tem no seu núcleo na Câmara do Faraó, com o tesouro realmente que poderá ser salvo a seguir, não é? Porque a água não vai... Ah, não temos instalações de água aqui por cima, da zona central, também para não haver amanhã fogas de água, num caso de um desastre, e ela ficará protegida, num caso de uma calamidade, durante algum tempo, até poder ser salvo o seu núcleo mais precioso, que é a Casa Forte. Esperemos que não haja nada a ver. Esperemos que isso seja... Não acontece. Fico-se associativo. Eu queria agradecer a presença de todos. Só queria, antes de dar a palavra ao seu secretário de Estado, chamar a atenção para que estas imagens que aqui estão, têm vindo a ser projetadas, a parte significativa delas são da autonomia de uma técnica aqui da casa, a senhora Pardigão, que disponibilizou e têm vindo a acompanhar momentos diferentes relativamente ao próprio edifício, ou seja, constituem também memória do próprio edifício. Não queria deixar de lhe agradecer este trabalho que têm vindo a ser feito. Por último, então, dava a palavra ao seu secretário de Estado. Bom dia. Já. Boa tarde. Eu queria saudar os meus amigos Mestre Aurelio, arquiteto da Sérgio Cordeiro, diretor da direção de novos arquivos e todos os amigos e colegas que aqui estão hoje. É uma data simbólica, é um assinalar simbólico de 20 anos de um edifício que é merecedor de todo o nosso apreço, afeto, tal como aqui se pode verificar. eu gostaria e sei que com certeza isto hoje é o início do ciclo de 20 anos de comparação. Sou um pouco a cabeça às comemorações do meu modo então, tenho uma habilidade nesses atos, mas prefiro que as coisas se façam de trabalho. Exemplos como saltos em frente e foram aqui elencadas diversas situações que eu gostaria mais tarde quando cá os encontrados em 2011 já estivessem pelo menos consolidados e em curso são várias. Também gostaria de contar várias histórias eu não resisto eu a primeira vez que entrei na Torbulton não foi o mal daquele senhor que falou ali o Pintar Jorge 20 Abreu ainda em São Bento ainda na antiga na antiga Torbulton do edifício do Parlamento e estava eu a fazer uma coisa que se chamava serviço cívico estudantil que se instituou depois do 25 da Bíblia que tinha acabado o 7º ano e tive que ficar um ano à espera de entrar aqui para o edifício e aqui em cima a faculdade de letras e o Jorge Porte Abreu já era não me admiro que ele seja o sócio número 31 ou o leitor número 31 já era naquela altura assíduo e foi eu ainda não tinha entrado em história mas foi a primeira vez que entrou portanto existe aquela casa onde havia a chapinha e onde era necessário manipular todos aqueles fecheiros encontrarem coisas infindas aquilo que nos levava ali portanto é engraçado hoje fazer essa 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 memória e esse exercício e ver como é que isto tudo evoluiu em 30 e poucos anos e também acompanhei indiretamente a construção deste edifício que eu gosto eu gosto por diversas vezes defendi publicamente a arquitetura deste edifício porque eu acho que é feliz que é o tal tempo da memória com aquilo que nos interessa registar na forma na sua alguma severidade na forma alguma austeridade que a arquitetura deve ter também estes casos e os apontamentos que são neste aqui do nosso escultor José Aurélio marcam realmente a diferença portanto sou um fã deste edifício e foi talvez e foi certamente o último edifício público digamos com um projeto de arquitetura que foi concursado mas que foi construído de raiz pela extinta direcção geral dos edifícios e elementos nacionais onde eu tive o privilégio de trabalhar durante seis anos sobre a diretora de aquela casa e onde me habituei desde muito pequeno a encontrar uma escola de técnicos e de funcionários de gente dedicada com um espírito de corpo que era raríssimo encontrar sobretudo quando lá em 30 anos de 90 a nossa administração pública e que era uma casa muito sujebre e que também essa história ainda está de certo modo por fazer basta dizer que era uma direcção geral que durou 75 anos é um caco na nossa história da administração pública e em 75 anos só teve quatro diretores e com este aspecto espantoso porque eu lembro quando foi 25 de abril e vivemos fervorosamente uma evolução o diretor-geral da altura que era o ex-ger Pena da Silva manteve-se foi o único diretor-geral da administração pública que não foi sabiante e foram os próprios técnicos gente que trabalhava naquela casa sou suspeito meu pai trabalhava lá era chefe de visão o Fernando Pérez Guimarães o Jean Pereira Gomes e o irmão do Sobeiro Pereira Gomes gente que era da oposição clara e disse não senhor aqui ninguém toca no cana da Silva e isso merecido muito comentário portanto esta estabilidade era uma escola aquela casa era uma escola e portanto não me admira com alguma ironia o arquiteto Marcelo refere como é que eram os concursos naquele tempo ainda havia concursos a sério com sérios havia algum rigor realmente nos concursos coisa que a partir de determinada altura foram razões que dariam também um debate muito interessante não vou dar ao acontecer mas o que é certo lembro de um outro concurso em que eu como técnico já a trabalhar no Instituto de Património Cultural e no IPPC de breve ou para fiz a parte da memória descritiva histórica para esse concurso que foi do Centro Cultural do Lei e que me e lembro-me da sua proposta e que era uma coisa manuelina uma leitura neo-manuelina com uns ritmos muito interessantes e que foi uma proposta que me agradou muito na altura e também era interessante fazer a história dessas propostas e desses concursos até desta carta e lá não foi o que foi construído embora seja um projeto de alcança unidade e lá está mas o que é certo é que depois as coisas mudaram um pouco e seria outro motivo para o debate queria dar uma novidade que me foi dada esta manhã à hora de fazer a barba quase o edifício todo do tom vai ser classificado está aqui connosco o senhor atleta de jornal de cultura do João e Valtejo que terá a competência para o processo foi já para o IGESPAR que a entidade normativa pedido de classificação de abertura de processo de classificação do edifício estou convencido que o IGESPAR irá abrir o processo portanto posso dizer que a partir de hoje se calhar o edifício está em vias de classificação portanto é um processo que leva ao seu tempo com audiências de prémios etc isso aqui não é como vai haver com licitações com certeza mas é talvez dos edifícios da arquitetura de ser convivente daqueles que é mais empobado na nossa cidade nós temos tido e eu passei por militares e espanha de cinco anos alguma reserva de relutância em classificar coisas que são muito próximas ainda do nosso encontrei processo de classificação que foram todos privados de edifícios demasiado recentes por exemplo a Casa da Música eu acho que os edifícios têm que provar têm que ter a sua história ao seu tempo recentemente a Fundação Rubem que foi classificada no momento nacional e bem mas é um edifício tal como este embora tenha cinquenta anos a Fundação e este só tem vinte mas que mantém o seu programa mantém o seu programa mantém a sua função continuação edifício moderna continuada portanto para além da arquitetura e daquilo que é um lado arquitetónico estético etc de equilíbrio de excelência há de ter também atenção ao seu uso à sua evolução ao seu programa e à continuação da sua existência como edifício vivo com pessoas por exemplo as pessoas são o património mais importante que é o que dá vida aos edifícios portanto este edifício tem esses presentes todos que será pacífico com certeza a classificação da toda o tom portanto trago esta novidade a outra é que sim senhor a questão e o arquiteto essa questão da limpeza das canterias é muito importante realmente isso nota-se há ali o tempo passa nas pedras sobretudo são pedras mais sensíveis e mais expostas às intempérias e às agoras do tempo aí também fala no lado técnico nestas áreas em que há que fazer uma limpeza mas com cuidado e com critério ou seja não é chegar ali com jantos de água e jantos de areia e limpar porque isso pode contribuir e depois ou aplicar algum produto consolidante que pode ser complicado não lembro do grande debate que se fez quando se fez a limpeza do claustro dos gerónimos em que a Cheb na mesma altura fez a limpeza da vasilha pela este e vê-se dois critérios diferentes do método por um lado há aquilo que são os líquenes os fumos aquilo que é mau e por outro lado há a patina o tempo também portanto pôr um momento ou a pedra na lexívia pode ser complicado muito embora as teorias da consideração de restauro auxilam muito entre um lado e outro pessoalmente e particularmente acho que o tempo também deve deixar alguma marca mas há o grande debate sobre o que o restauro é um critério na questão da pedra temos também agora ou em breve a questão do treino de paz que também irá ser feito agora aqui parece e parece que na direcção do jornal de Lisboa e Valteres de Cultura já estão a preparar ou como eles eu hoje li no jornal e os meus diretores não cantaem sem nada eu vou saber de todos os jornais a limpeza dos grafites na sede de Lisboa e em São Vicente de Fora eu sabia que isso estava em curso e que também liminarmente foi ajeitado a atitude o jato para aí e eu estou convencido que aqui isso poderá ser feito porque é do caderno nem cámos e também que ali há eu penso que um empreiteiro a Abrentino a Agenda não sei se existe mas a Abrentino não existe mas não é poderá também tendo o seu nome ligado no momento patrocinar e assim isto estamos em tempo muito complicados quanto à expansão da torre para a nascente é uma questão que está em aberto e dentro do imóvel tem um autor o imóvel está protegido vai estar protegido legalmente só que enfim os tempos como se sabe não são neste momento os mais simpáticos para grandes investimentos imenso difícil ainda está de tal modo bem concebido o efeito que ainda aguenta os anos a pressão situação essa que não acontecia com a Biblioteca Nacional e a construção da nova torre para dar a vontade de filho era uma necessidade que já se sentia há décadas e foi realmente recente essa opção na teoria legislatura de construir a nova torre para a Biblioteca Nacional porque assim já não comportava a procura que tinha e é um investimento muito grande é um investimento muito caro mas que lá está é estruturante não é efeito não é mas as coisas servem para fazer só o creme as verbas do creme Lisboa e Valtejo não tem creme resume-se por um critério que Lisboa já teve uns cremes que tinha a ter em nome das das assimetrias regionais os fundos comunitários estão muito limitados em Lisboa e Valtejo porque embora haja fundos aí da Residuase com os quais estamos a trabalhar na reabertura do Besoldar Popular por exemplo a Minha Armeia Tejo mas que são investimentos muito pequenos comparados com a produção de Valtejo mas que não não pode não deixará também de ser programado e nesse sentido a seu tempo virá normalmente os arquivos eu digo isto são sempre um bocado matéria que os políticos ou a grande parte da classe política ponho de lado neste investimento em arquivos não dá trocete mas eu tenho feito um esforço muito grande nesta minha passagem em febre da Secretaria de Estado em que é muito em febre e eu a descrever as minhas memórias mas tenho procurado apoiar e talvez apoiar de forma que até hoje não tenham sido apoiados e com poucos mais portanto tenho há uns colegas no IGESPAR que se queixam de dar mais dinheiro a todos os arquivos porque é ali que está a memória e é ali que está o futuro portanto qualquer coisa que a gente faça fica para o futuro e não dá não dá realmente visibilidade mas felizmente também que não dá portanto tive imenso prazer em estar aqui isto também foi uma conversa muito simpática felicito os autores do Ferdinete da Sérvia de Madeira o trabalho que aqui fizeram o trabalho não vai parar o edifício vai ser classificado e ainda no próximo ano dois estaremos de novo aqui eu gostava que lá está alguém que fez questão politicamente que o edifício se fizesse para o que lá se faz incandialmente às vezes é ali à mesa às terças-feiras ou às quintas no conselho do senhor ministro só que na cidade ele era o primeiro ministro em que se diz não isto é mesmo para fazer e em 85 estávamos como hoje estávamos com o FMI estávamos com eu lembro que nos tiraram o 13º mês ou o exercício de Natal onde foram esses certificados que nos pagaram ordenado nessa altura já tem 30 anos de relação pública mas foi nesse período de dificuldade e o doutor Mário Soares tem todo o mérito a decisão que tomou numa altura difícil e às vezes foram olhar para a história dos movimentos difíceis e nós vemos os salvos mais importantes das vossas histórias e isto muito obrigado e bom Natal para todos é de efetivamente uma conversa informal mas mesmo assim se lhe permitem gostaria só também simbolicamente oferecer aos principais autores deste uma pequena lembrança relativamente ao edifício e um pouco a continuidade de alguns trabalhos que temos vindo a fazer e portanto é uma pequena lembrança também que gostaria de deixar ao arquiteto sem poder e também ao Mércio José Branco é uma pequena lembrança com a representação daquilo que é são as assinaturas dos guardas-mores da Toto Tom apresentadas em umas pequenas chapas exatamente pela lembrança da memória e da forma que nós temos estado a tentar recuperar alguma parte importante daqueles que nos antecederam relativamente a estas matérias e Obrigado.